Pra te adorar, Senhor, eu pulo, pulo, tiro o pé do chão Que a minha tristeza, solidão, morreu na cruz Eu pulo, 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 jogo fora todo o pecado do coração Sou a revolução, Jesus Eu pulo, pulo, tiro o pé do chão Que a minha tristeza, solidão, morreu na cruz Eu pulo, 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 jogo fora todo o pecado do coração Sou a revolução, Jesus Eu pulo, pulo, tiro o pé do chão Que a minha tristeza, solidão, morreu na cruz Eu pulo, 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 jogo fora todo o pecado do coração Sou a revolução, eu sou a revolução, eu sou a revolução Jesus